E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa Metade do pig da outra Como todo mundo é Não Não nem Nem instalei nem instalei Cara Não vai nem mandar uma foto Já comi, já tomei Já era Ele falou que ia rolar Tem um Brand chosen aqui pra mim Você vai pra brand? Não sei De brincadeira, nós já testamos o brand Não, não tá bugado O português tá funcionando Pode fazer revolt hackstack Não, eu tô em português aqui Ah não, começaram a perguntar Que deal set acaba Cara, como é que vocês acham que Usam esse algorit de meditação, pô Sério, suas unidades sem itens equipadas Recuperam 3 de mana por segundo Ah, é o suportezão Tipo, o serafim Mas você não vai usar item neles Tá ligado, tipo É, é foda Mas é provavelmente pra jogar com comp de enchanter, né De algum jeito Que eu não sei qual que é Eu sou ruim Eu peguei, né Nem olhei o resto, mano O resto era igual Nem olhei, pô É assim que joga, Vip CDR Tá bom, então eu peguei Só veio... Só veio igual Eu peguei esse aí Cara, isso é tipo Socialite 2 pro time, né É verdade, cara É muita coisa, pô Você pegou esse The Galante aqui? Não, não O que eu peguei? Meditação Eu peguei nessa outra Na outra, então DFFK2 Nossa, eu tô perdidinho, mano Eu tô de brand, eu tô de brand Nossa, vocês tão de brincadeira, né, velho Não é possível, pô Eu não testei o brand ainda, pô Tem que testar, caramba Já acabaram de fazer, pô Não, 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 não Ó, tá vendo, ó Aí você pode ficar maluco, pô Aí eu deixo Tá vendo, tá vendo Você esforça a barra, pô Ô, pô É com a Innovator Nossa Senhora Tá, tá Eu tentei fazer uma GA Quem que eu quero de Hackstack? É a Sivir? Então Eu tenho uma ideia de Hackstack É a Sivir, é a Sivir Mas eu tenho uma ideia de Hackstack Que é, tipo Eu ia fazer esse jogo Mas não deu Porque eu tive que pegar logo isso da Leona Mas É De fazer re-roll Com estetic Nocturne Jarvan Re-roll de Hackstack com estetic Mas por que estetic? É o Hackstack? Não É que é Hackstack com estetic Porque o dano do Hackstack De todas as peças é mágico E o dano do Knock Se você faz Slow Hold Knock e Talon É mágico também, tá ligado? Talon é mágico Noct é dano mágico Para de vivo, né? Com o antigo Olha esse start aqui, cara É tudo antigo Mas com esse eco Tá muito broken O cara falou um que não tá conseguindo comprar as peças Que topou Parabéns aí, Tex Por que? Tem como fazer um tutorial pro cara Pra mostrar como que compra peças? Ou não? Deve tá bugado, não? Deve tá bugado Pô, a cena O cara Morty Dog Será que a cena tem potencial de carry? Fala as sinergias dela Tem Eu acho que... Mas olha as sinergias dela, pô Mas ela curta muito pra gente Então, mas eles falaram Pelo menos no vídeo do Morty Dog Eles falaram que a intenção é que ela seja um carry Tipo, você pode... A intenção deles com a cena e a Morgana É você ter carry de chancro Tá, e como que eu buildo isso, pô? Papo reto, né? Eu não sei, é a D Ela parece... Ela é a D Ela é a D Ela é a D, ela é a D, pô Deixa eu ver o que ela tá Taguinso com certeza é, véi É, ela é uma serafinha a D, né? Provavelmente Taguinso? Nossa, podia fazer slowhold de Talon, debonair, véi Ele dá true damage, mano Ah, mas eu tô com preguiça de jogar de debonair de novo, viu? Eu tô de debonair esse jogo aqui Eu tô de orga formando gold Eu até decidi alguma coisa pra onde eu vou Ah, cara, eu tô com o Ez aqui cansado Tá matando tudo O ashzinha é muito quente, tá? Pareceu horrível quando eu coloquei ela no board Ah, cara, eu tava de um bem forte Eu caí contra o cara sem peça, véi Me parece bom na cena, né? Vou dar enchanter vanguard E jogar de meditação Sei lá, parece... Não sei, sim, sim, sim Tem espatão de hackstack, alguém sabe? Não, quer dizer, tem Tem, tem, tem É com a gota O eu no cutinha no último jogo, mas não sei se eu tomo Ah, vou jogar de cena, então Foda que eu não conheço as frontlines do jogo, véi Será que vai ser isso aí mesmo, pô? Cara, eu vou ter um inorgue do socialite, o Gnark, que estranho É, não tem nada... sei lá, cara Muito estranho mesmo Cara, ela é socialite e enchanter vip, é muito estranho, pô É estranho, mas... É muito estranho, pô É muito estranho, pô Foi o que eles falaram do vídeo, tá ligado? Tô com ela aqui no campo, né? Eu coloquei um Gnark pra ver o que ele faz, né? A attack speed dela não é tão ruim, né? Ok Ah, mas o cast dela demora um pouco, hein? Ai, cara, tem um nerd forçando brand, cara, sério, mano O Gnark é horroroso, horroroso Ele é horroroso, ele é horroroso, eu testei esse boneco também, cara Ele é inutilizável, cara Ah, que boneco horroroso do Gnark O scout acho que já, cara Eu não sei se isso aqui é do meta TFT ou se... Não, as... 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 as arminhas... As arminhas... Cadê o Nardo? Cadê o Nardo? Cadê o Nardo? Ah, você fez o Nardo? Eu vendi, pô, óbvio Eu tô com o Nardo, eu tô com o Nardo aqui, eu tô com o Nardo aqui Tira, tira, tira Eu tô perdidinho, mané Cara, eu acho que eu tô fraco, pô Eu não conheço esses bonecos de Frontline, cara O Nardo é um trinto e uma camílica O Nardo é uma piada, cara O Nardo é uma piada de mau gosto, cara Até o Pinar fazer alguma coisa... Olha lá, olha lá, olha lá Mora vai, mora vai Tá com meditação, by the way Esse moleque é horrível, é horrível Sério, velho Já pode fofar, já pode fofar, Martidog Ah, tu de Vex 2 não fala nada, né, pô? Sério, mano Não, pô, falei que já enrolei, pô Ah, cara Ele se matou, cara O Nardo é terroroso Muito forte, pô Nock, meu Deus, velho Esse Nardo é uma piada, cara 3x20 o Ousen Ah, não, nem a pau, nem a pau, nem a pau, nem a pau Tá aqui, pô Ah, fecha esse jogo Ah, não, o Chozen faltou, cara Não, mas... Ah, não Vem duas estrelas, pô, é muito safe Se viesse duas estrelas, eu queria lá, mano Eu tenho que ter um negócio pra ativar, pra ele ter range? Ah, eu queria... Precisa, preciso Eu preciso do... Eu vou jogar de Draven aqui, pô Eu peguei o Almit Ah, eu já tô aqui de Draven, tira o olho O boneco já se escalou aqui Tá, mas eu vou jogar de Draven Só tem Draven de demonet? É... Só Tem a Nery, né, a Zery Nery, tem o Todd que lançou Tem a Zery É meio Paya Beleza, duas cenas Será que é LW, velho? Será que dá pra jogar de área com dois arcos? Tão me snipando aqui, pô Tá pro reto, velho Eu não mexo meu posicionamento no PBE, não Eu também não, nem fundeiro, tô zoando Vai ficar o mesmo sempre, quem quiser ganhar de mim que ganha Será que vem o Draven Chosen já no 5? Veio? Acabou de vir pro Haxley, pô Ele joga bem, vende, 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 vende Vou botar em campo agora, já perdi aí Ele joga bem, velho Pô, só um rebobinar, né, velho? Podia vir agora Ele joga um que parece ser divertido, velho Ia ter um posto 4, duas estrelas agora, se viesse Let's bounce Beleza Criou um enchanter, cara Opa, eu tenho, eu tenho Morgana Hextech é muito da hora, velho Nossa, a Fiora saiu, eu não sabia que de Fiora tinha que sair Ah, ó o nerd de Blitz Ah, você tem uma dúvida, velho Se eu não vou jogar de debonair, tanto faz eu pegar debonair ou não, né Não preciso pensar nisso, vou comprar essa Leona, velho A Nokia é mó roubada, velho Isso, para aí, velho Eu tenho uma Vex 2, pô Grabe Você vai ganhar igual Demais essa cena 2 aí, ô Teco Meu Deus, vai rolar, vai rolar em Triforce Ah, só tem uma bagulha ruim pra mim Cara, Turma do Fundão, muito bom o nome, pô Nossa, pô, e esse componente grab aqui dá 3 itens, velho Eu peguei aqui, cara, bom Não, mas eu vou de Triforce, vou ter que ir de Triforce, não vai ter jeito Eu queria um Rebobinator, eu queria um pratinho, velho Só um Rebobinatorzinho Recombo, não tem palavras, é muito difícil É mesmo Cara, será que eu tiro o Arcanista aqui, velho? Ah, o Dreivon tem que bater agora, pô, olha pro homem aqui Ele não bater agora, cai, bro O que mais custo 3 tem no jogo aqui pra eu pôr na comp, velho? Sei lá, porra, não tô contando pra mim, não Ah, daí Enchanter custo 3, Morgana, beleza Ué Por que você precisa de custo 3? Deixa eu ver Tô de Triforce Ah, não, velho Ah, tá Pô, a cena tá espancando, tá? A cena tá espancando muito, foi ouvi Toma Olha esse fracassado Ué, o meu Dreivon não tem range infinito, porra Que merda é essa? Ele não tem range infinito Ué Não era pra ter? Ué, não Dreivon Gaze Infinity Attack Range Calma, deixa eu ver aqui É que tem que o Demo não é ativo, você tem? Aí é só mudado Nossa, estranho, né? Como é que eu sei que ele é o VIP mesmo? Fica alguma coisa nele? Tá, dá um círculo Não, fica um círculo em volta dele, cara Aí tá Fudeu Fudeu Ah, eu precisava muito da... Ah, pegaram um arco, velho Cara, vou de 70 Ah, sai daí, cara Tá todo mundo na vibe AD, né, velho Mas era um set muito AD, velho Não, é muito cedo, velho Muito, muito, muito cedo Ó, cara, tô triste, meu boneco tá com descente Acontece, velho Quem mandou roubar o meu boneco? Olha aqui, ó Olha como Tem deboné Ele tá com o círculo Tira do campo e bota de novo Tira do campo e bota de novo Cara, eu vou ter que upar com 0 de gold, velho Pra testar isso aqui Tá 3 de range ainda 3 de range ainda, não sei, velho Não tem chaco Não, graças a Deus Meu Deus, o avistar ocupa dois espaços Ele é colosso, cara Nossa, merda Parabéns Parabéns Meu Deus, cara Ah, cara, para de dar level 7 A gente fez o Sony Slow Hold Brand Ficou muito forte, velho Ah, cara, eu queria um chaco, cara Alô, pô O bicho andando aqui, cara Não é só quando ele ativa o machado, não, velho Não é, não é, não é, não é Não, ele tá andando mesmo Não, cara Esse cara tá com o level 7, cara Tá bugado, pô Tá bugado Parabéns, Teco Que abilho Pô, mó da hora a cena, né Pô, mó da hora a cena, né Pô, que shield é esse, né, Morgana? Dá um Ela shield? Não, cara Ele veio pra procurar um chaco Não tem mais chaco Não compre em cena, velho O chaco entrava perfeito na minha compra, mano Que ninguém sabe Como é que tá aí, Teco? Você vai fazer o jogo no set, né? Não sei Ah, cara, vou botar o driver na foto A única coisa que eu sei é que eu quero uma Morgana, tá ligado? Tipo, porque ela custou 3 enchanter Tô, a Morgana tem maior shield de alta Pô, a gente vai querer uma socialitezinha Ela é uma vexzinha Mas o socialite é o NAR, então, cara Mas o NAR é ridículo, velho O NAR é horrível Horrível, 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 por uso Não, ele é inutilizável, eu acho Olha o Alistar de Morelo, cara O Alistar é muito ruim, cara Eu peguei um argument que meus bonecos viram tudo um tog, pô Ah, tu não vai tirar minha streak, né, velho Puta Alistar O moleque vira cog mal, velho Com esse argument Ela virou cog mal, velho Não Ah, você não dá dano nenhum Esse Lucien aí tá magro, pô Olha esse Lucien batendo Vou pra falar dele Toma Já pegou esse argument aqui, Teco? Que os bichos viram tudo cog mal? Cadê, cadê? Cog mal? É, pô, tá dando na vida Não, mas parece totalmente quebrado, pô Totalmente quebrado, velho Deve escalar bem com o Cherange, né? Deve Ah, cara Tô puto já Por que, cara? O boneco fica andando, cara E é de Challange Ele dá mó passão pra frente Ah, é verdade Tô, mas ele entra mais rápido, pô Ah, pelo menos ele vai rápido Será que o Challange não tá bugando ele? Tira o Challange aí pra você Eu acho que deve ser o Challange que tá bugando ele, mano Não, mas já começa sem isso Já começa sem render Se eu tirar o Challange, acabou a borde Pô, veio um Galio aqui pra Minus 7, cara Galio é um lixo ainda, né? Isso aí, se ele é ruim, velho Ah, o cara de Draven VIP aqui, pô É, VIP que anda ali, ó Pô, quem que vai ser o herói que vai fazer uma comp de... De NAR Carry aí, velho? Pelo amor de Deus, meu O VIP falou, 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 mas... Não comprou um NARzinho ainda, né? Tô de olho Vou fazer, vou fazer, vou fazer Draven, vamo lá ver Milizão, pô Eu queria fazer Draven, pô Mas não veio Relaxa, VIP, pô Vou pegar os Draven VIPs aqui então Único debonair front é a Leona? É, achei o Draven É, né? Único debonair front é a Leona É, né? Único debonair front é a Leona Acho o Draven VIP pra ver se eu tenho defeito Vou procurar um Draven VIP Não sei nem que item eu quero Não sei que bonecos amorelo se eu rezar Eu não sei de nada Ó, o Viewer do Tex aqui é o... Ó, tipo, de novo aí Sai, Trynda! Ah, velho, o Trynda pulou pra longe O Singed jogou meu boneco pro Trynda, cara Que isso, time, meu cara é muito sintonizado, velho Faltou um Gnar na sua conta aí, ó Caralho, cara, que porra foi essa, velho? Se vai ser um Gnar, nada disso tinha acontecido Dá, vou pivotar isso aqui pra seguir Não... Pega minhas peças, cara Que que é isso, cara? É Renata Gleskin em qualquer comp, pô É, mas isso é certeza Ela é muito boa Tipo, é porque a ult dela é uma área muito grande E ela dá... Dá slow em geral, pô Ele aplica amorelo muito bem, mano Opa, ela usa amorelo, tá? Ah, eu tenho Eu nem tô forte mais, cara Como assim, pô? Eu não tô mais forte, pô Olha o tamanho dessa cena aí, pô Nem sei o que o boneco faz com a cara de gigante Só porque ela tem três itens Sim, velho O ult dela, o Haxley, ela pega o board inteiro, pô Ela vai pro board inteiro, assim Ela tá de morelo aqui já, pô Deixa o 5 aí Caralho Só os dois guinços, tá clando, Tex Aí, ó Eu tô usando 5, eu tô usando 5 Opa, deixa o Silpo Opa, eu quero os... Ah, eu queria um cinto também, velho Silpo Ah, mano Não tem nenhum arco pra jogar Eu vou pegar a armadura Opa, tem um Draven Vou pegar a armadura, porque o Vitor falou que queria armadura Eu quero armadura, hein Eu já peguei o... Beleza, eu queria o cinto Ah, você queria o cinto? Queria Eu vou memorar isso Ué, mas eu também quero memorar, moleque Tomar no cu, porra Cara, CV é Hextech e é Striker Meu Deus, vai ser muito difícil montar o board com CV aqui Cara, qual que é o channel que eu vou usar? Ah, é o... Será que é o Trinidad? É Nataglash que já apareceu Meu Deus, eu tô rodando um Gnar no meu board, Tex Eu também tô, eu também tô, eu também tô O que que eu tô fazendo na minha vida, Tex É um Gnar no meu board, cara Eu também tô, velho Pois é, eu não vou achar o Cifre nem foda Meu Deus, eu desisti da CV, pô Tchou outro Draven Botei um Silco atrás dele e tô rezando aqui Cara, eu gostei muito da Vitor Nossa, o que é isso? Pô, mas a CV não fez nada na fight Parabéns aí Não tenho nenhuma trade dela também Ah, beleza, olha onde o Draven tá Ah, e olha, sério Mas tem mais Draven, pô Esse é o meu Draven Hã? Ele tá jogando contra o meu Draven Hextech tem o que? A lista Você não é podre, pô, papo reta, velho Foi ruim o round aí, era o meu bote Cara, eu não passava da Leona, pô Ah, mas a minha Leona é VIP Ah, beleza, ele passou do meu Você é o VIP, né, pô? Caralho Não tem jeito, né Não tem jeito Ah, eu vou sempre pegar esse 3 de litrub Pra ficar vendo que daí Parabéns, não veio nada, pô Veio 3 peças 3 peças O, 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 a CV custo 4? Veio isso pra mim também Não, só veio custo 3 e 2, pô Ah, ah tá, não sei o que que é isso Pra mim veio 3 custo 4, velho Mano, a Leona VIP, ela cura muito, velho Alistar é forte, meu? Não é ideia, tô rodando agora Mas é Alistar 1 Tenta, tenta jogar com o Alistar no cantinho Que nem eu falei, miga Pra ver se... Dependendo do alvo, acho que é muito Contra o cara, é muito bom, pô Alistar no cantinho Eu upei o Draven E ele não anda ainda Nossa, ele é o Lise Ele é o Lise Ele é o Lise Mas eu empurrar o boneco é que boa, pô Vai tirar Não, pô, porque ele sai da fronte, velho E aí ele vai pro canto do board Cara Eu gostei muito da Alistar, pô É, acho Alistar muito bom essa forma Ele é o Roros Meu Deus Você acabou de perder a prova de Alistar? Eu não sei pra Alistar, né, amigão? Ai, é o Morgan aqui, velho É, mexe, cara Olha tanto Alistar aí, amigão Opa, tem uma Sivira aqui, mas... Não dá mais, não Ou, 5 Galante você vai usar em que situação, pô? Tipo, nunca, né? É só pra Copa de Brand, eu acho Copa de Brand você usa Brand e Hero Saindra Talon se pá também você usa Porque o Talon é AP Pô, pior que essa GA é muito ruim pra servir Parece muito ruim Rota uma QSS e Zoom É, que é SS com certeza É, que é SS com certeza Tem um arco É, que eu usei o que veio, tá ligado? Hum, ela é flex A razão da minha desgraça foi ser Mas você tá rodando o Alistar sem Colosso, Pedro? Sim E tá bom isso? Cara, o cara tá uma pica, pô, sério Alistar 1 Carado Merda Tô, muito, tô perdido Vai tomar, né? Esse jogo Tá xadril em 2, né? Não sei nem um dragon Qual outro spoiler que tem é o Silco, velho? Esse Alistar tá comprando muito slot, velho Esse Alistar tá comprando muito slot, velho Beleza Tem um bocado de coisa que eu posso pivotar Mas não sei do que que eu jogo Pivotar, cara, você tá maluco, velho? Não parece uma opção boa, né? Não Eu sou meio burro, velho Eu vou pivotar, pô Vou do lado esquerdo pro lado direito aqui Não, fui meio burro, Tex Você me perdoa? Não São duas civis 2 Alguém pode vender duas duas civis, velho Fazer civis 3 Então vamos segurar a civinha É verdade, o Caçadinha é Scolar agora, né, velho? Ô, eu vi um Draven, velho Um Draven mesmo Maralho, olha o Draven no... Olha a Renata jogando Teco Meu Deus, velho Que bonecão, cara Nem olhei, mano O Draven é muito roubado É, pela que ele é frontline, meu Ainda bem, pô Porque se não fosse... Toda hora a minha cena fica travada na Leona Que nem tá na... No spot, pô Opa, beleza Valeu, Silcão Tá correto Cara, não veio um Brawn pra mim, velho A P no Silco é... É meme? Meme É horrível Que eu toco a Crenoriana Vai ser, pô Um Gnar Chosen na minha loja aqui, pô Caralho, batica minhas sinergias, velho O Board ficou horroroso com essa civinha aqui Deixar o Rabadão no banco Vamos ver essa civira aí Eu tenho três Hextech e três Striker, cara Vamos ver essa civira aí Eu nem sei o que eu troquei que eu perdi minhas sinergias, velho Eu só perdi as sinergias Tu quer de mim, não? All Night, All Night, All Night Ele vai All Night, All Night All Night, All Night All Star, caralho Olha as peças sem negados Ah, mas eu... Meu Deus, velho Minha civir não dá dano, pô Tem LW dano mágico e não dá dano Vai civir Ah, 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 ah Ai, ô Minha civir não fez nada, pô Draven é muito chitada, pô Nerf Draven? Que que tu quer LW dano mágico, pô Mas, ô, ô, ô Miguel, você tá de civir e você não tem nem a sinergia Você tá tipo Hextech 2, Atacante 2, pô Daí, cara Vou pegar Draven 2, por favor Ela devia fazer alguma coisa Draven 2, por favor Peguei, peguei, peguei Obrigado Não, mas é que... Ah, esse boneco aqui é lendário, né? Peguei Tem dois caras forçando a Draven no top 2, velho Brincadeira Dando hard force, velho É brincadeira Não, que isso, velho Eu peguei o aumento de galante no comecinho Você falou de galante Ah, esse porra aqui é de poder, velho Tá escalando Tá escalando Pô, mas meu lista 2 não existe, não? Não Desistiram? Desistiram de mim? Cara, é muito difícil posicionar a porra do Silco, cara Será que é assim, velho? Deixa eu ver Acho que é, eu joguei assim no último jogo, por sinal Mas é que ele não vai lutar se ele ficar assim, velho Por quê? Tem uma coisa de boneira aqui dentro Caralho, o cara tá com a Arya e Carrie aqui Uma vez ele é de outra Ó, uma vez ele é de outra Uma vez ele é de outra Tá bonita, Arya Toma Toma Caralho, é o único de orb que ela joga, velho Toma Meu Deus, ela é horrível Caralho, que boneco pica, porra Ela é muito da hora, ela é muito da hora Caralho, porra, velho Quem que fez? Pô, a Arya é muito burrinha, pô Tô com o reto A Arya, eu achei a Arya meio ruinzinha, velho O cast dela é meio merda Ela é burra, porra Mas também o Jupitang tá botando... O Eryf tava até com ela front line Não sei se ela é front line Que é melhor, velho A ult dela não vai até o fim do mapa Não? Ah, então muito ruim, velho Que bonequinho, mas... Deixa eu ver a Sena do Teco jogando Todo mundo falando Ih, cai contra ele Ah, cai contra o cara level 9, pô Vai tomar no... A minha Leona vai dar um trabalhinho, velho A minha Leona O Drey vem roubado, tá nerfado Eu só queria uma Leona, pô Pra vender essa Opa, minha Sylvie jogando Ai, que isso! Toma 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 que é essa aí, pra eu jogar Ai, a Aryana, velho Ó, por que eu gosto do Teco Fica todo de costas, velho É verdade Fica todo de costas, velho Ué, aqui tá normal Virou, virou, virou Na hora que começa a round ele vira Mas pode ver depois, velho Vê se vai voltar a ficar de costas Tentei ver com vocês Exatamente essas palavras Eu tinha que ter tentado Leona 3, mano Isso que eu não acho Eu também tinha Ah, tão de costas Ah, lá, lá, lá Eles tão de costas, velho A Leona não, só a Leona Ah, agora não tá Vai Aqui tá de costas, velho Ah, cara Eu falo aqui Eu falo aqui É Alistar pra ele rodar Colossi Rodar Colossi Rodar Colossi é tão horrível, velho Beleza É o Mikael Abacate Ah, não, cara Toma Que isso Uh, uh Toma CC aí também Pô, a Renata Glass Toma Toma mais CC 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 Uh, essa compra é quebrada Tem que ter galho Tem que ter galho, família Era o galho que faltava, velho O galho ficou bom Ele tá quebrando galho? Ah, cara Você não meteu essa Oi, Miguel Você vai me matar Como assim? Tu tá de dredo? Cara, olha o tamanho do Haxel O galho está ulti, pô Olha o meu Alistar Lutando pra puta que pariu Pera, olha o tamanho do Haxel, pô Pera, olha o tamanho do Haxel, pô O cara fala que empurrar é legal, hein Estou morrendo, pô Estou morrendo, pô Não dá não, velho Tá maluco, cara Caralho, mas sim Opa, beleza Falei aí que você precisava de botar o... Tô falando que eu tô morrendo Pô, meu time do nada dá muito dano, cara Do nada, velho Pô, a Renata Glace que é totalmente quebrada, velho Renata Glace Ah, vamo lá Eu tiro dele, eu boto vinho Ela é muito quebrada, velho 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 Tiro a caninha e boto uma cena Ah, olha o tamanho do Haxel, cara Vai tomar no cu, Haxel Eu tô fraco, cara Eu tô fraco Meu time não dá dano, pô Como assim não dá dano? Você tem uma zero e um Draven full build Olha aí, pô Eu vale o outro e o time morre, pô Opa, ali você tá no Tomal, beleza Tá encaixando meu time aqui Seu time morreu mesmo Tô falando, pô Cara, seu time é um lixo Haxelon Parecia mó bom, velho Mas tem essa poupada, mano O time do Haxelon é um lixo, cara Beleza, beleza Que isso? Que isso? Beleza Para Toma Que boneco bom, cara Ah, eu vou perder pro Teco, cara Não vai não Foi BRG, seu alistar ou não Nada, velho Me dá um que a história da cena, ô Teco Além de ela ser um boneco bom, aparentemente Ela é completamente flex, pô Você pode ver? Olha o cara tryhardzinho Pega um striker aí Pega um striker aí Não quero Vou pegar um galho Vou pegar esse tem novo aqui, pô Dá pra jogar com qualquer board, pô Com ela, eu acho É, board de front, né? Eu não quero jogar de 4 strikes, entendeu? Não quero, não quero, não quero Perde aí Perde aí Pelo amor de Deus, cara Só bem que você sentiu o Tec no chat dele Perde aí Ou, quantas vezes será que a gente ao longo do set agora vai comprar Viadinks, velho? E tipo, caralho, não Não é Viadink Olha que cara tryhard, cara No fim do jogo ele... Cara Quem é tryhard? Você, cara, com esse tapetinho aí, cara. O Tec não pode falar mais nada o resto do dia. Tapetinho, cara. Que que tem, cara? Você pegou um tapetinho, cara. Eu não construí o tapetinho. Tu ganhou um round, moleque. Morre, morre. Morre, morre, atalho. Não morri não, cara. Vai, Galio, fica vivo. Fica vivo. Tu não se conhece a dano do jogo. Tu é pago pra jogar, velho. Cara, velho. Ah, não conheço mesmo, cara. Oh, a TV tá boa, né, velho? Cara, eu só queria o Dink. Pra não ganhar esses moleques. O Caio Garcês não foi bem no jogo, mano. Olha, olha, olha. Vocês viram o Miari, João? Que que é isso? Que que é isso? Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, é o Silco. Que da hora. Achava que era um socialite doento, alguma coisa do tipo. A Arya é muito ruim, cara. Ela começa a ultuar pra trás, velho. Eu achei, eu achei ela pra... Ela ultou pra trás pra dar listar, pô. Não, não, não. É, porque ela tava na fronte. Acho que é por isso que não pode deixar ela fronte. Ah, mas aí não vai pegar backline. Eu sei, mas aí não tem como, pô. Não tem como. Beleza. Ah, eu perdi pro Draven, cara. O gale pula, o Draven vai pra frente e morre. Tem como o Huxley ainda ir de terceiro, por favor? Olha, olha o Zery, olha o Zery. Olha o Zery. Olha essa fight aqui, cara. Calma, cara. Eu vou arrumar um dia ainda. Não dá dano, não dá dano. Olha esse moleque, olha esse moleque. Ela cai com o dano. Que moleque horroroso. A Zery VIP, cara. A Zery VIP que é broken. Ai, eu comprei um showzinho. Beleza, finalmente Renata 2. Ih, perdi. Tem morelo? Se vai morelo, perdi. Ah, cara. Cara, Renata de morelo em qualquer comp. Opa, veio o Zery demoner. Eu achei que você ia botar a Shorjin nela, o Teco. Não, eu entendi, né? Beleza, tem que posicionar o All Star, nem sei posicionar essa merda. E, tipo, é 80 de mana e o dano do Poison estaca, tá ligado? Ah, cara. Ah, cara, eu li feio contra o Hax, ele direto. Opa, porreto, o All Star é muito quebrado, cara. O All Star do cara me destrói demais. O meu, destrói eu também, destrói todo mundo, cara. Ah, ele errou a Uchi, cara. Como assim? O de Raul, velho. Foneco horroroso. Ah, cara, esse Drevy é muito bugado. Ah, Zery solou meu time inteiro. Beleza, o Hax foi de todo mundo. Foi mais terceiro. Foi tomado com o Hax, hein? O Hax ainda foi terceiro, cara. O Hax ainda foi terceiro, cara. O Drevy tava bugado, cara. Tem que fazer um posturamento diferente aqui. Eu também, eu também. Provavelmente vai dar ruim, cara. Ah, cara, não parece que eu tô ganhando, velho. Eu tento mesmo alistar e errar o ult, velho. Ah, ele errou, cara. Ah, cê. Perdemos, velho. Ah, olha o alistar, pô. Eu não consegui ver o ult do seu por uma vez, cara. É, os caras roxos aí, pô. Ah, é o Dinho. Só lá, só lá, ela duvido. Ai, vai, vai, vai. Minha olhinha era ciumada, pô. Não, não, não. Ah, cara, o alistar é um lixo, cara. Ele errou todas as ult. Cara, o Miguel é muito volátil. Do nada, ele fala. Boneca é Broca. Aí, do nada, é o mesmo boneco. É um lixo. É Broca. É um lixo. Foi facinho essa, tá? Fapo reto, velho. O cara apagou pro Morte Dog e nem a Família Draven. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.